Bem, minha gente, estamos de volta então com o seu Boletim do Esporte e entrevistando a Maria Lúcia de Moraes, que é agenciadora de jogadores de futebol, levou muita gente para a Itália, 25 anos de estrada, quer dizer, lá pela Europa, aquela história de falar parla italiana e tal, é claro, mas aí é o seguinte, você, eu perguntei, disse que ia perguntar a você, já estou fazendo, sobre os jogadores, os garotos, 16, 15 até 14 anos, como o Messi, não pode não, só depois de 16, o Messi foi para a Argentina, foi para a Espanha, não sei quem, foi para outro lugar, o Deco mesmo jogou aqui num time aqui no Brasil, saiu daqui ninguém, conhecia o Deco, foi estourar em Portugal, né, e tal, então, com tantos outros que estão por aí. Aí, o garoto, hoje em dia você me diz que tem, se for observar, tem mais de mil jogadores, brasileiros, garotos na Europa, espalhados pelo outro. Agora, o país que absorve mais jogadores, ou os países são, Espanha e Itália? Olha, hoje em dia, não, hoje em dia até mesmo a Turquia, entendeu, o Japão, o Japão também, porque até mesmo o Careca e Zico, né, eles abriram muito essa fronteira, né, Brasil-Japão, é, eu acho que, sim, Brasil, Itália, Espanha, sim, mas outros países também, que tem mais possibilidade de entrar no futebol. Agora, quando esses garotos vão pra lá, geralmente os pais acompanham, os clubes oferecem moradia, como é que funciona isso? Olha, assim, quando é menor de idade, os pais têm que acompanhar, sim, no sentido que o procurador, são muitos deles que levam jogadores brasileiros que eles não residem na Itália como eu, entendeu? Como eu já citei antes, Pedro Vicençotti, ele tem o grupo dele, mas ele não reside na Itália. Então, o que que faz? O jogador só pode entrar menor de idade com os pais, tá? Porque, se não, é proibido pela FIFA, pela toda a federação, seja brasileira, que é aquela italiana, aqui de Chile. Você me disse, em off, aí, que, e depois nós conversamos um pouco sobre isso aqui, que você levou um jogador de futsal, né, pra Itália ou pra Espanha? Pra Itália. Pra Itália. E esse rapaz, inclusive, é daqui de Campos. É, daqui de Campos, se chama Alex Santana. Ah, sim, e joga futsal lá. É, ele joga futsal. É muito bom, muito inteligente, fez muito sucesso. Sim. Sim, me diz uma coisa. A gente fica perguntando por quê. Porque as pessoas que estão ouvindo, evidentemente que eu não vou dar o seu telefone e ser alguma questão de coisa. Mas eu sei que depois dessa entrevista, muita gente, pais, parentes de jogador de garotos, assim, vão me perguntar como é que eu faço contato e tudo mais. É, hoje em dia, hoje em dia, no sentido que, como a minha mãe tá doente, eu tô... Você disse que vai ficar até setembro aqui, mais ou menos. É, eu não sei, e muito tempo. Mas tem um problema muito grave que os jogadores pra irem, porque senão pode começar aquela coisa assim, todo mundo, ah, eu quero ir, eu quero ir. Não. Só pode ir jogadores que têm dupla cidadania ou jogadores que tenham um grande expoar no futebol. Sim, mas... Entendeu? Porque senão daqui a pouco... E seis jogadores já profissionais e tal, ou garotos também? Não, vamos supor, se um jogador, ele for bom jogador e não for terceirado, como eu tava falando com você em off, ele pode sim ser terceirado na Itália como primeiro terceiramento. Aí não precisa ser de cidadania italiana. Já sei. Ele, sim, pode me procurar. Não tem problema nenhum. Tudo isso. Mas se o jogador, porque eu já vi vários jogadores bons, tinha um que eu posso até citar um nome, Eduardo, era o menino do Goitacais. Era um ótimo jogador, mas ele não tinha nenhuma possibilidade de tirar a cidadania, entendeu? E essa coisa de cidadania é uma coisa muito séria, que já deu muitos problemas, entendeu? Porque tem pessoas que realmente vão pra Itália, como queriam que eu falasse antes, enganado por várias pessoas, entendeu? Então, essa coisa é melhor deixar. Porque eu quero jogador, sim. Se tiver bons jogadores, sim. Mas jogadores que tenham como entrar, tenham como viver, tenham como sobreviver, entendeu? Para não ter aquela coisa, ah, é um menininho bom, mas que ele não tem modo nenhum de ser nem italiano, nem espanhol. Ou então, para Portugal, sim. Portugal é mais fácil. Por causa do idioma é mais fácil. Não, não é mais fácil por isso. Por quê? Portugal é primo do Brasil, né? Então, o jogador brasileiro, ele vai pra lá, ele tem automaticamente direito à dupla cidadania. Aí Portugal é mais fácil. É mais fácil. Mas para a Itália é muito difícil. É, porque você vê, a gente sabe de casos, por exemplo, de garotos, de jovens aqui que jogam futebol, e acham, as pessoas acham que tem bola para jogar lá fora, que tem não sei o que e tudo mais. E é não, e às vezes, às vezes vão, ninguém sabe como, através de um diretor de um clube, que faz um contato sem nenhuma coisa, e manda até para um país da Cortina de Ferro, lá para, não, para a Croácia, para a Rússia, para esse país. E muitas vezes o garoto fica lá jogado e não sabe nada. Todos os meus jogadores daqui do Brasil, eles foram na casa da minha mãe. Não foi nunca feito nada, assim, tipo, num barzinho, numa churrascaria, nada. E aí, isso é importante, né? Nada, nada, nada. Tudo na sala da casa da minha mãe. Entendeu? Então, isso é uma coisa pra... Todo mundo sabia onde que estava, quem era. Então, tem que saber realmente quem é a pessoa, para onde que vai ficar, em que lugar que vai, caso tenha mais de 18 anos, entendeu? Porque menos de 18 anos tem que ter o acompanhamento dos pais, ou pelo menos um dos dois, ou o pai ou a mãe. Entendeu? Não pode pegar e deixar uma criança de 16 anos ir pelo mundo sem saber para onde e com quem, né? Quando o Zipo esteve na Itália, jogando na Udinese, você já estava na Itália? Olha, nessa época eu morava na Suíça. Eu tenho 25 anos de Europa, mas eu, nessa época, eu estava na Suíça. Mas peguei o filho dele. O filho dele, né? É, no tempo que o filho dele foi lá, ele já estava na Itália, porque o filho dele teve uma passagem pelo Udinese, sim. Pelo Udinese também, né? Sim, teve. Júnior você pegou? Júnior eu peguei. Pegou. O grande, o Júnior, sim. É, exato. É, até o meu amigo. É, né? Então, pois é, isso é um bom esclarecimento, porque muita gente imagina, assim, Pô, o negócio é receber em euro, receber, e realmente, não deixa de ser, mas é um atrativo para o jogador, o jogador que é ambicioso e tudo mais, pensa no futuro. Mas, até chegar lá, é preciso, né, um pouco de bagagem, mostrar realmente que tem condição. Tem que ter o futebol, né? Tem que ter o futebol e, principalmente, que muita gente não entende que não é o mesmo tipo de futebol aqui no Brasil. Por quê? A Europa é muito força e velocidade, entendeu? Então, essas coisas que os meninos gostam de fazer, tipo drible, essas coisas, não é muito bem aceito lá. Se você já é um grande jogador, tipo Neymar, Neymar no Barcelona, ele até pode fazer porque ele é Neymar, mas o menino daqui chega e vai começar assim, ele já está cortado. Os próprios amigos o cortam, entendeu? Não tem, tem que ser um jogador de porte físico, primeiramente, para conseguir chegar no time italiano, principalmente. Espanha já muda um pouco, mas no time italiano tem que ter físico e ser muito rápido. Jogo de primeira, que se fala, né? Toque de bola rápido, né? Toque de bola, de primeira. Exato. Porque eles são muito mais táticos do que técnicos, né? O jogador, o jogo brasileiro é mais técnico, né? Você vai e você tem aquela habilidade. É. E na Itália eles pontam mais para a tática. O esquema de jogo para a tática, exatamente, é. Aquele negócio do gráfico na parede e tal. Mas sempre, você joga para aquele que joga para aquele que joga para aquele. Exatamente. É o tipo de futebol italiano. Exato, Lúcia. Só para a gente encerrar, eu quero saber de você o seguinte, você que viveu 25 anos na Itália, vai voltar ainda para lá, com certeza, depois que resolver os problemas aqui em campos e tal no Brasil. As leis italianas são mais rígidas do que as leis brasileiras no esporte. A gente vê muito, é campeonato que não termina, é CBF, STJD, aquela coisa toda. Na Itália, a Juventus, por exemplo, foi penalizada caindo para a segunda ou terceira divisão, não sei. Terceira? Há muita coisa sobre loteria italiana, né? Sim, tem. Toto cálcio, né? Aquela coisa. Então, lá é mais diferente nesse sentido também, é mais rigoroso. É, tem também as suas pecas, né? Que eu não estou aqui a dizer tudo, porque depois eu vou pegar uma grande punição por isso, porque eu não sou ninguém para julgar ninguém. Mas tiveram também na Itália vários problemas, né? Que vários jogadores de Série A famosos que estão com pendência por ter vendido partidas. Então, vamos fazer uma coisa. O Brasil é ruim, é ruim... Ai, como que eu vou falar? O Brasil é ruim em certo ponto, mas lá também. Porque lá também se compra partidas. Agora mesmo tem uma polêmica lá. O presidente do Barcelona pediu demissão. Então, todo lugar é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Lá se diz que todo mundo é país. País. Entendeu? Então, tem o bom e o ruim em tudo quanto é parte. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua presença. Obrigada a você, Luiz. Dizer que a gente está aqui com as portas abertas do programa. Muito obrigado. Para receber quando você quiser e quando você quiser. Agora com o Mundial aqui no Brasil, né? Exatamente. Vai ter muito o que falar, né? Muito o que falar. Eu não sei para quem, porque eu tenho a dupla cidadania e ainda não sei para quem torcer. Não faço não, pelo amor de Deus. Minha gente, assim tivemos a Maria Lúcia de Moraes. Ela que é fisioterapeuta, empresária de jogadores, 25 anos na Itália. Olha, muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Muito obrigada. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho